Música A reunião para definir a interedição ocorreu na manhã desta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Maria Helena. Os membros da Defesa Civil optaram por interditar a represa do busão queimado, porque mesmo com a colocação de placas de orientação, pessoas foram flagradas tomando banho no local. Lavramos o alto interdição, por quê? Porque mesmo com as placas informativas, proibido nada, proibido banho, área de risco, depois de uma vistoria, ao sábado e domingo as pessoas continuam frequentando e tomando banho no lugar inapropriado. Busão queimado foi palco de três mortes no último dia 6 de janeiro, quando dois irmãos de 10 e 18 anos e um tio, também de 18 anos, acabaram se afogando. Novas placas serão colocadas para impedir novas tragédias, mas com uma área particular, não terá punição aos frequentadores. Uma área particular, mas mesmo assim a polícia, a PM que está aqui presente, vai passar lá e vai informar, vai tentar tirar as pessoas. Agora nós não vamos sair multando, não vai dar consciência de cada um. A área está interditada, era de risco, só que depois que acontece qualquer fatalidade, não tem que culpar o município, nem culpar o vereador, nem culpar a comunidade, nem culpa de bobeiro e de defesa civil, porque o alerta ali está. O prefeito, doutor Alias, ressalta que o município está fazendo a sua parte e espera que os munícipes respeitam a determinação. A gente tem se incomodado com aquela situação. Nós não queremos e nem queremos que mais vidas sejam ceifadas ali na represa. Mas, como disse, eu como gestor público tenho me preocupado, tenho lutado, tenho corrido atrás de órgãos competentes para nos ajudar, porque aquilo ali realmente é uma represa que já teve 14 metros de profundidade e bem larga. Hoje está estreitando por causa do assoreamento. E infelizmente, os órgãos que precisavam nos ajudar, o IAP, a Sanepar, infelizmente nós procuramos e não tivemos o retorno. Porque você vê que ali as áreas de preservação, não tem preservação ambiental, não tem. Se tivesse as áreas de preservação ambiental, seguraria muita água, muita sujeira, muita areia e que não estaria na situação que está hoje a nossa represa. O Corpo de Bombeiros reforça os cuidados que os banhistas devem ter, principalmente procurar um local seguro e que conta com salva-vidas. É, devido à interdição, agora a população fica orientada, alertada sobre os riscos da represa. E com essa iniciativa, queremos que não ocorram mais mortes na represa. É importante esse elétrico, o Corpo de Bombeiros, não só nesse local. Ultimamente a gente está vendo várias fatalidades em outros locais também. Por isso tem que tomar muita atenção com crianças e os adultos também, para não se afogarem. É, todos esses locais aí, represas, rios, que não tem supervisão de guarda-vidas, o ideal é evitar que as pessoas entrem nesses locais aí.